Oi, Tio Carlos! Oi, tudo bem? Tudo bem, Tio Carlos, você tá sabendo que é a semana do dia das crianças? Claro, lógico que eu sei. Você sabe tudo, né, Tio Carlos? Sei. E o que você vai me dar de presente? O mês que você me deu no dia dos idosos, na semana passada. O que eu te dei? Nada. Nada mesmo? Nada.